Ela tem dezenove, tá mó bebê Desse parte quer se envolver e servei Ano passado eu taquei Um balde de água e preservei Um balde de água e preservei Bota na boca, bota na boca E acabou a água, te deixaram tu tacou E acabou a água, toma banho de leite Leite quer te tomar banho de leite E te divar, bota na boca E acabou a água, toma banho de leite E acabou a água, toma banho de leite Leite quer te tomar banho de leite E te divar, bota na boca E o dinheiro é a graboa E te deixaram tu tacou E acabou a água, toma banho de leite Leite quer te tomar banho de leite E te divar, bota na boca Lá no camarote eu to bebendo a vontade Lá no camarote eu to bebendo a vontade De trás a maquininha que hoje eu faço Chevereca de trás da maquininha Que hoje eu faço Chevereca de trás da maquininha Que hoje eu faço O que te deixaram do Tapocão? O que te deixaram do Tapocão?